E aí galera, meu nome é Cassiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Sol Lever no canal e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a Lança do Cavaleiro Demônio, a nova arma SSR de luz que nós vamos poder maximizar e ganhar ela de forma gratuita, é isso mesmo vou estar mostrando todos os métodos de você adquirir essa arma e também vou estar mostrando o poder que essa arma SSR tem ela é uma das melhores armas de luz do sum, então fica comigo no vídeo até o final antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, deixa aquele likezão maroto, compartilha esse vídeo pra geral e vamos lá então galera, eu tô falando dessa arma aqui mano, dessa nova lança SSR que você consegue obter ela de forma gratuita não só obter ela, como também maximizar ela, aumentando aqui as suas estrelas de avanço, é isso mesmo uma das melhores armas SSR de luz que chegou nessa atualização eu vou estar mostrando pra vocês agora uma gameplay mostrando o quanto essa nova lança é roubada então família, você vai estar conferindo comigo agora aqui nessa gameplay aqui mostrando aí o poder dessa nova lança SSR, ok? aqui no canal do Nata, ele liberou aqui essa gameplay, a lança aqui, ela tá com 5 estrelas e olha o dano absurdo que ela causa aqui nessa gameplay mano, olha isso viu? ó, olha isso mano, olha isso, ó, ó, cara, é muito roubada mano, muito roubada inclusive nesse vídeo aqui ele fez uma comparação com outras armas também ela é muito forte mano, olha lá, ó, olha, olha a ignorância dessa arma SSR mano, olha isso ó deixa ele carregar a lixa, deixa ele carregar aqui a habilidade dela vou usar pra vocês verem ó, 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 olha o dano, ó o dano que essa lança causa vocês estão vendo né mano, o quanto ela é roubada, ó lá, ó agora vamos estar falando dela aqui dentro do game mano então primeiramente eu quero mostrar pra você como você vai poder estar obtendo e maximizando essa lança aqui que é a nova arma do sumo então mano, aqui em produção, você vai precisar produzir ela porque ela não tá disponível pras invocações é isso mesmo deixa eu abrir aqui pra vocês verem o recrutamento olha só viu? deixa eu abrir aqui recrutamento, ó, chegou a nova lança né? vocês podem ver que chegou a nova lança, ela já foi adicionada aqui no banner de sorteio personalizado mas não está aquela lança SSR, ela não tá aqui mano vamos aqui no banner de arma, que é o novo banner que chegou recentemente você também não vai encontrar aquela lança aqui nas invocações então a única forma de você obter essa nova lança é fazendo aqui a produção dela com esses fragmentos aqui, que é o fragmento de lança do cavaleiro demônio como você obter esses fragmentos? você pode obter através da sua guilda aqui na loja da guilda, quando a sua guilda atingir o nível 3 vai estar sendo desbloqueado dentro da loja de troca da guilda os fragmentos dessa lança aonde você vai poder comprar essa lança com as moedas da guilda que você obtém através da guilda então com isso você vai conseguir fazer a produção dessa lança SSR de forma gratuita só através aí da sua guilda isso é muito bom né mano? além de você conseguir através da loja da guilda você também consegue obter através aqui do chefe da guilda é isso mesmo vou botar aqui na recompensa de fúria e aqui na recompensa de fúria você consegue ganhar baús esses baús aqui de incursão da guilda, certo? ele tem vários níveis nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 então eles tem vários níveis aqui, certo? e dependendo do nível melhor serão as recompensas então dependendo aí da quantidade de número de fúrias que você consegue aí no chefe da guilda você vai estar desbloqueando esses baús nesses baús você tem a probabilidade de adquirir ali os fragmentos de lança do cavaleiro demônio além disso, dentro desses baús azul você também tem a chance de pegar um baú heróico um baú aqui heróico e nesse baú heróico ele contém ainda mais fragmentos é isso mesmo mano e tem aqui também dependendo da quantidade de fúrias que você consegue aí no chefe da guilda você também pode adquirir os baús heróico e dentro dele tem 8 fragmentos aqui nesses baús você tem a probabilidade de ganhar os 8 fragmentos e também ganhar aqui um baú lendário nesse baú lendário contém ainda mais fragmentos aí da lança que aqui ó, tem 20 fragmentos cara, isso é muito top né mano? então é isso aí, através da guilda você vai conseguir adquirir aí essas, essa lança, certo? e também maximizar a lança mano olha só que top né mano? então você consegue obter através da sua guilda por isso que é tão importante você estar em uma guilda principalmente em uma guilda ativa que ela ali, todos os membros ali estejam se esforçando para poder crescer a guilda e atingir os níveis aí para estar desbloqueando né mano desbloqueando lá na guilda os itens que aqui estão inclusive os fragmentos aqui da lança para poder você estar fabricando ela aí show? então voltando lá para a lança então galera, já mostrei para você como você vai estar adquirindo ela de forma gratuita e também mostrei a gameplay dela aí para vocês então mano, uma arma extremamente forte e você vai estar obtendo de forma gratuita vamos conferir agora aqui as suas habilidades certo? e ela é uma das melhores armas SSR de luz atualmente e free né mano? gratuita e olha aqui as suas habilidades temos aqui o seu ataque básico temos aqui também o seu ataque central e aqui a sua habilidade especial raiva do cavaleiro divino que é o que a gente vai estar citando aqui nas suas passivas aqui nas suas passivas olha só isso aqui quando raiva do cavaleiro divino é usada aplica o efeito regras corrompidas e remove a recarga da raiva do cavaleiro divino e aumenta o dano elemental de luz em 10% e dura 4 segundos então o que acontece aqui mano nessas regras corrompidas vocês podem ver que essa habilidade especial aqui raiva do cavaleiro divino ele tem uma recarga de 25 segundos então mano, quando usar essa habilidade vai estar ativando as regras corrompidas que vai estar removendo essa recarga então o que acontece vai estar removendo essa recarga por 4 segundos além também de aumentar o dano elemental de luz em 10% isso é muito forte isso é muito roubado e olha só a habilidade que ela faz ela derruba o alvo ali o adversário no chão então é um dano muito forte se tiver aqui no nível 10 ó causa aqui 726.75% do ataque do sum então muito roubada né a recarga dessas regras corrompidas é de 20 segundos quando você colocar ela aí com uma estrela aumenta a velocidade de ataque do usuário em 15% e o dano também da raiva do cavaleiro divino em 15% enquanto o efeito que é esse efeito que eu acabei de falar pra vocês aqui regras corrompidas está ativo quando a raiva do cavaleiro divino acerta o usuário recupera a sua mana em 1% muito bom né a C1 dela e quando aqui está C2 duas estrelas aumenta o dano de luz em 10% ela com 3 estrelas quando a raiva do cavaleiro divino acerta vai estar aplicando o efeito também fúria do cavaleiro divino corrompido fúria do cavaleiro divino corrompido aumenta o dano da raiva do cavaleiro divino em 2% acumula até 50 vezes e a duração é infinita cara isso é muito roubado olha só vai estar aumentando aqui o dano mano em 2% consegue acumular em até 50 vezes o que torna aí 100% de aumento de dano da raiva do cavaleiro divino e a duração não tem duração porque é infinito e quando está com 4 estrelas aqui consegue reduzir a recarga da raiva do cavaleiro divino em 20% cara que top né mano e aqui galera era com 5 estrelas olha só quando raiva do cavaleiro divino acerta inflinja o efeito no adversário de maldição do cavaleiro divino então vai estar aplicando esse efeito aqui no alvo ok então o que acontece ao acumular 5 vezes esse efeito maldição do cavaleiro divino causa um dano adicional dano adicional igual a 1000% 1000% mano do ataque do usuário isso é extremamente roubado quando o dano adicional é recebido o efeito será removido e a duração disso aqui é de 60 segundos então cara que arma absurda que arma forte mano muito top e a net marble deu pra gente de forma gratuita pra gente adquirir aí na guilda por isso que é importante você tá participando de uma guilda principalmente uma guilda ativa que você consiga ali bastante moedas e você consiga adquirir essa nova arma do sum aí de forma gratuita aqui na produção juntando seus fragmentos que você consegue pegar através da loja ali da guilda quando ela tá com nível 3 ou fazendo ali o chefe da guilda que também que você tem chance de adquirir esses fragmentos dessa nova lança então cara é muito top essa lança muito roubada vale muito a pena você tá adquirindo e eu quero saber sua opinião mano deixa sua opinião aqui no comentário o que você achou dessa arma na minha opinião é a melhor arma de luz atualmente mano realmente muito forte muito roubada causa muito dano então tá aí família espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de estar se inscrevendo no canal ativando o sininho ativando a notificação deixando aquele seu likezão compartilhar esse vídeo e tamo junto é nóis valeu até o próximo vídeo e fui e aí e aí Música